turma, então hoje eu queria discutir um assunto com vocês que é a quantização do campo eletromagnético então todo mundo já ouviu falar em fótons a essa altura são as partículas de luz, quanta de energia do campo eletromagnético e hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a teoria dos fótons como eles aparecem no contexto de mecânica quântica e eletromagnetismo então o nosso ponto de partida vão ser as equações Maxwell mas trabalhadas na forma de uma equação de onda então a equação da onda a gente pode escrever da seguinte forma nábulo ao quadrado aplicado no campo eletromagnético menos 1 sobre c ao quadrado derivada de segunda do campo eletromagnético e a gente vai olhar para soluções dessa equação que existem dentro de uma cavidade o que é isso? significa que a gente vai ter uma região do espaço aonde? na fronteira dessa região que são essas linhas aqui que eu estou desenhando o campo elétrico vai a zero então tem condições de fronteira nessas linhas aqui a gente pode pensar nessas linhas como espelhos então a luz não consegue, ou o campo eletromagnético oscilante não consegue ser transmitido para fora dessa cavidade e a gente vai botar o nosso eixo XYZ como sendo a direção Z a direção transversa à cavidade a direção longitudinal à cavidade e a direção X e Y como as direções transversas então aqui tem X e aqui tem Y então realmente quando eu falo isso eu estou falando do campo elétrico magnético em uma cavidade então geralmente a gente chega em desenho em artigos ou em livros a gente vai ter um campo oscilante aqui dentro ele vai ser uma onda estacionária que eu posso escrever como sendo eu represento como sendo um modo espacial gaussiano se eu tivesse espelhos côncavos aqui mas enfim, tudo isso são complicações que a gente não vai se preocupar hoje a gente vai realmente só usar as condições de fronteira aqui da cavidade como os espelhos, a gente vai usar só como condições de fronteira então a gente pode pegar essa equação daqui e fazer uma expansão em modos dela o que é um modo do campo elétrico magnético? vamos definir isso o modo do campo elétrico magnético é uma solução dessas equações que é indexada por um vetor de onda K e por uma polarização Y esse vetor de polarização ele não necessariamente é um vetor real ele é um vetor complexo e a gente vai ter as seguintes relações se eu fizer o complexo conjugado desse vetor produto escalar com o vetor isso é normalizado para um o fato de que esse vetor pode ser complexo está relacionado com a ideia de que eu posso ter polarizações circulares dentro da cavidade e aqui a gente tem um vetor de onda e o módulo desse vetor de onda ao quadrado eu vou falar que é K ao quadrado ele segue uma relação de dispersão que é basicamente dada por ω ao quadrado sobre C ao quadrado essa é a relação entre o vetor de onda K e a frequência e a velocidade da onda eletromagnética por simplicidade hoje a gente vai considerar o vetor de polarização linearmente polarizado ok e a gente vai falar que ele é ao longo da direção X ok então é simplesmente o campo elétrico dentro da nossa cavidade vai apontar nessa direção aqui então essa é a direção do campo elétrico então as soluções dessa equação de onda eu posso escrevê-las nesse contexto como sendo a seguinte expansão eu vou ter o campo elétrico na direção X ele vai depender da coordenada Z e da coordenada T temporal e isso vai ser uma soma sobre modos como a gente está numa cavidade a gente tem condições de fronteira que o campo elétrico vai a zero nas fronteiras a gente tem um set discreto de modos isso é basicamente a mesma coisa que resolver a equação da onda com uma condição de fronteira a gente tem uma discretização do vetor de onda do modo do vetor de onda e aí a gente vai ter uma amplitude que eu vou chamar de AJ vezes uma amplitude que depende do tempo que eu vou chamar de QJ vezes o seno de KJZ então uma onda estacionária dentro dessa cavidade isso é uma solução dessa equação que com as condições de fronteira que o campo elétrico vai a zero nessas fronteiras nesses pontos aqui e aí a gente pode escrever que o QJ são as amplitudes normais os KJs que são os vetores de onda são dados por um número inteiro π sobre o comprimento de onda L da cavidade onde J pode ser 1 2 3 vai um número inteiro E essas amplitudes AJ elas são iguais a 2 eu vou falar que eu tenho a frequência MJ MJ divididos por V Y0 isso tudo daqui raiz quadrada ok aonde NIJ é basicamente a frequência que é dada por J π C sobre L ok então basicamente eu estou usando essa relação de dispersão aqui ok e eu estou definindo o modo o volume do modo como sendo o comprimento da cavidade vezes a área no qual o campo elétrico é não nulo basicamente como eu estava dizendo isso daqui é um modo espacial isso daqui tem uma área transversa eu vou falar que a cavidade é muito muito longa então essa onda ela está praticamente colimada dentro da cavidade então a gente tem basicamente um cilindro de comprimento L e seção transversa A e aí com isso a gente tem esse volume da cavidade aqui essa constante MJ é basicamente o que eu vou chamar de é só uma constante ok que é proporcional à amplitude da onda daquele modo e ela está aqui ela tem dimensão de massa vocês podem verificar e ela está aqui vai ficar claro porque ela está explicitamente colocada já já bom através das equações de Maxwell eu posso calcular eu tenho o campo elétrico na direção X e eu posso calcular o campo magnético na direção Y que é o que vai ser o campo magnético não nulo porque como consequência das equações de Maxwell as ondas eletromagnéticas são ondas transversas então se elas tem um vetor de propagação na direção Z e se o campo elétrico é na direção X linearmente polarizado então o campo magnético tem que ser necessariamente na direção Y ele tem que ser ortogonal ao campo elétrico e ortogonal à direção de propagação ao vetor de propagação ao vetor de onda K então o nosso campo magnético pelas equações de Maxwell vai ser dado também por uma função de Z e T e ele vai ser dado por uma soma um J dos AJ mesmas amplitudes como estão definidas ali vezes QJ ponto Y zero divididos por KJ cosseno de KJ Z então vou deixar vocês verificarem essa relação entre o campo magnético e o campo elétrico basicamente vocês podem substituir as duas expressões essa e essa nas equações de Maxwell e verificar que ela é satisfeita a equação que relaciona o rotacional de B com a derivada de A então vamos olhar para a energia no campo a energia no campo eletromagnético em eletromagnetismo a gente aprende que a energia que eu vou chamar de pela letra H já pensando em Hamiltoniano vai ser dado por um meio vezes uma integral do volume de Y zero vezes o campo elétrico ao quadrado no nosso caso a gente só tem campo elétrico na direção X mais Mi zero vezes o campo magnético no nosso caso a gente só tem na direção Y então tem essa soma aqui e substituindo as quantidades que a gente tem e realizando essa integral no volume que vai ser uma integral em X, Y e Z bom basicamente vocês já podem ver aqui que essa constante A como ela foi definida aqui em cima ela ao quadrado fica inversamente proporcional ao volume então quando eu for fazer integração sobre o volume total da cavidade já dá para ver que esse cara daqui vai cancelar dimensionalmente é uma pontinha que vocês tem que fazer e além disso vocês vão ver que pelas relações de ortogonalidade entre as funções seno e cosseno como esses aqui são senos e cossenos cujo a frequência cujo vetor de onda são diferentes a gente vai matar termos cruzados desse campo elétrico ao quadrado e a gente vai acabar com uma coisa dessa forma daqui isso vai ser igual a 1 meio vezes uma soma sobre todos os modos de MJ que multiplica a frequência MJ ao quadrado vezes amplitude QJ ao quadrado mais MJ QJ ponto ao quadrado ok e agora eu posso invocar uma definição eu posso chamar de PJ simplesmente o produto de MJ por QJ isso daqui vai ser igual a 1 meio de uma soma em de PJ ao quadrado que é J ao quadrado mais TJ ao quadrado sobre MJ então vocês já conseguem ver por essas expressões que a energia que a energia associada a uma onda eletromagnética transversa em uma cavidade é uma soma de energias soma sobre todos os modos possíveis sobre todos os vetores de onda possíveis que eu posso ter dentro daquela cavidade e cada um desses modos tem uma energia que tem a mesma forma da energia de um oscilador harmônico simples então eu consigo colocar o problema da energia dos modos de uma cavidade impede igualdade com o problema de um oscilador harmônico certo então o que que seria uma versão quântica do eletromagnético seria basicamente a gente pegar cada um desses modos cada um desses vetores K e associar ele a um oscilador harmônico quântico quantizar cada um desses modos então isso é a teoria do campo eletromagnético quantizado certo a gente identifica através dessas equações que a energia do campo eletromagnético tem a mesma forma de energia de um oscilador harmônico para cada moda e aí a gente quantiza cada moda o que que é quantizar bom agora a gente quantizar é falar que as coordenadas QJ e PJ satisfazem exatamente as relações de computação de mecânica quântica então eu vou ter que QJ comutador com PJ linha vai ser igual a IH cortado delta J J linha certo eu estou assumindo que modos diferentes são tais que os seus operadores abre aspas de posição e momento comutam certo enquanto que QJ comutador com QJ linha vai ser sempre igual a PJ comutador com PJ linha que é igual a zero tá então a gente quantiza associando operadores quânticos a essas variáveis economicamente conjugadas QJ e PJ que definem respectivamente as coordenadas posição e momento de um assalador com então a gente pode definir coisas do tipo o operador de aniquilação do modo J da mesma forma que a gente faz em campanquante só que aqui a gente vai fazer isso para cada modo certo então isso aqui eu vou definir essa variável AJ tal que ela multiplicada por essa onda plana aqui por essa exponencial complexa vai ser igual a 1 sobre 2MJ H cortado MiJ raiz quadrada vezes NJ NIJ QJ mais P do modo J e a gente pode definir claro AJ DAG elevado a mais I J T vai ser igual a mesma coisa só que perdão aqui tá faltando um I só que menos I aqui no meio então vai ser a mesma definição só que aqui ao invés de mais I eu vou ter menos I e aí em termos dessas variáveis AJ e AJ DAG o campo eletromagnético ele vai ter uma energia dada por H cortado uma soma em J frequência MiJ AJ DAG AJ mais 1 meio então a gente vê que realmente cada modo do oscilador harmônico corresponde cada modo do campo eletromagnético perdão corresponde a um oscilador harmônico quântico quando a gente quantiza o campo eletromagnético e aí tem várias observações que a gente pode fazer uma observação é que esses operadores de criação e aniquilação AJ AJ DAG eles satisfazem relações de computação similares ao que a gente tem em mecânica quântica e isso daqui é herdado do postulado de que os operadores de QIP satisfazem essa relação de computação então vocês podem mostrar a partir disso a partir dessa relação de computação vocês podem mostrar essa relação de computação aqui bem como as relações de computação entre AJ e AJ' e AJ' DAG AJ' DAG isso daqui comuta então gente outra observação que a gente pode fazer é que mesmo na ausência de isso daqui bom isso daqui é o operador número então o operador número de que cada módulo é um oscelador harmônico o oscelador harmônico ele tem número de excitações ele pode ter zero um dois três por aí vai então as excitações as energias de um oscelador harmônico são quantizadas e o que a gente está vendo é que se a gente quantizar o campo eletromagnético dessa maneira se a gente postular isso daqui basicamente o que a gente vai ter é que a energia do campo eletromagnético é quantizada então a interpretação é que a j daga a j é um operador que mede o número de fótons no modo j então a gente pode ter em cada modo zero fótons um fótons dois fótons três fótons por aí vai e aqui olhando para esse tempo a gente vê que mesmo na ausência de fótons mesmo quando o campo eletromagnético não tem nenhum fóton a gente ainda tem H cortado mi j sobre dois de energia por modo cada modo de energia cada modo de campo eletromagnético contribui com uma energia de H cortado mi j sobre dois então gente a gente vê que a energia do campo eletromagnético ela nunca é zero pode falar que a gente tem uma energia do vácuo energia do vácuo vai ser bom claro que esses caras aqui todos comutam quando j é diferente de j linha então o que a gente tem é que o vácuo o estado de vácuo ele vai ser ele vai ser dado para um produto tensorial de zero fótons no primeiro modo zero fótons no segundo modo zero fótons no terceiro modo e por aí vai e a energia do vácuo que eu posso escrever dessa forma vai ser igual a esse produto interno aqui que por essa expressão usando tudo que a gente sabe sobre o oscilador harmônico quântico vai ser dado por h cortado sobre 2 som em j ni j só que ni j tem uma forma que a gente já escreveu aqui em cima ni j é pi c sobre o comprimento l da cavidade vezes j pi c sobre l vezes uma som em j de j ok então a gente vai ter h lembrando que h cortado é igual a h sobre 2 pi h c aqui eu vou ter o pi corta com o pi do h cortado sobre 4 vezes l vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4 até infinito então a princípio essa energia ela diverte isso é um potencial problema que a nossa teoria de quantização do campo eletromagnético introduziu mas isso não é um problema se eu ignorar essa energia do vácuo por enquanto a gente pode discutir ela mais na próxima aula quando vocês quando vocês quando a gente tiver a nossa reunião mas por enquanto pensem nisso uma das consequências dessa quantização do campo eletromagnético é que mesmo na ausência de fótons na ausência de excitações de energia o campo eletromagnético vai ter uma energia não nula e não só ela é não nula como ela é infinita essa é a consequência do que a gente está falando aqui ok bom vamos falar sobre os estados de foco então o estado de foco para o modo j ele vai ser basicamente que eu vou chamar ele vai ser zero no primeiro modo zero no segundo modo no produto tensorial zero no terceiro modo no modo j eu vou ter n foto e depois zero em todos os outros modos ok que é um número k maior que j qualquer então a gente pode simplesmente denotar isso daqui como n foto no modo j isso é um estado de foco está certo em geral quando a gente estiver lidando com um único modo a gente não precisa colocar todos esses produtos tensoriais a gente só pode basta a gente escrever que a gente tem n fótons no modo j nesse único modo que a gente está trabalhando então a gente não vai se preocupar muito com essa notação mas só para vocês saberem o que é um estado de foco é um estado com um número de fótons bem definido ele tem n fótons num dado modo j bom a gente também pode escrever e e b em termos dos operadores de criação e aniquilação então por exemplo no nosso exemplo de cavidade o e que depende de z e t ele vai ficar escrito como sendo uma soma em j desse número cursivo é j então eu vou definir o que que é vezes o operador de aniquilação do modo j é elevado a menos i de j e j mais a daga j é elevado a i de j e j vezes seno de k j z enquanto que o operador claro que agora a gente vê que quando eu quantizo os operadores os campos elétricos magnéticos viram operadores porque agora eles são escritos em termos desses operadores de criação e aniquilação e eu vou ter o campo magnético operador campo magnético na direção y também uma função de z e t e ele vai ser dado por uma soma vai ser menos i y zero c soma em j é j e aqui eu vou ter uma coisa similar vai ser aj é a menos i ni j t menos aj daga é a i ni j t vezes o cosseno agora de kj z cosseno ok então não preciso nem é falar né vocês já conhecem o oscilador harmônico muito bem esses operadores campo elétrico campo magnético não comutam né vocês podem calcular o comutador desses operadores vocês vão ver que ele é não nulo então eu não consigo ter um alto estado de campo elétrico simultaneamente a um alto estado de campo magnético uma base de alto vetores simultâneo não consigo ter assim claro também faltou definir essa constante é j ela é chamada campo elétrico de um único fóton vai ser dado por h cortado de j que multiplica que divide y zero vezes o volume do modo da cavidade isso daqui a gente pode interpretar como o campo elétrico de um único fóton e uma forma de você ver isso é que a energia do campo eletromagnético vai ser y zero é ao quadrado mais 1 sobre mi zero b ao quadrado integrado a todo o volume isso daqui vai ser da forma volume y zero vezes o campo elétrico ao quadrado e se eu tiver um único fóton isso vai ser h cortado mi no modo j certo então esse j vai ser igual a h cortado mi j dividido por v y zero então essa é uma forma rápida de vocês lembrarem o campo elétrico de um único fóton o campo elétrico e o campo magnético contribuem aproximadamente iguais para a energia porque esse cara está diviso por mi zero e essa energia para o caso de um único fóton é h cortado vezes a frequência dele então a consequência é que o campo elétrico de um fóton é dado por isso daqui e isso é essa constante que aparece naturalmente na frente dos campos elétricos operadores campo elétrico e campo magnético ok então é isso pessoal hoje a gente viu o que acontece quando a gente quantiza o campo eletromagnético dentro de uma cavidade a gente viu que a energia do campo eletromagnético ela é não nula mesmo na ausência de fótons que são excitações do campo eletromagnético a gente viu uma base de autoestados de energia do campo eletromagnético que é a base de foco números de fótons bem definidos e a gente está pronto agora para começar a estudar a interação da radiação quantizada com a matéria fazer uma teoria de eletrodinâmica quântica digamos assim de interação da radiação com a matéria então esse é o primeiro contato de vocês provavelmente com quantização do campo eletromagnético tem muita coisa para entender muita coisa para estudar e eu espero que na quinta-feira a gente se reúna e vocês tenham bastante dúvidas para tirar sobre isso obrigado pela atenção pessoal boa tarde tchau